Bom dia meninas, pra você que acordou atrasada como eu, olha como é que tá o trânsito, gente, eu tenho 5 minutos pra poder chegar pra aula da Carol e eu duvido que eu chegue, porque olha como é que tá o congestionamento até lá embaixo Senhor, gente, eu saí comendo, é bom que dá tempo até de eu tomar o meu café aqui dentro do carro, porque eu saí de casa até sem comer nada de tão atrasada que eu tava, por conta desse horário de verão, eu não arrumei o principal relógio, que é o que me faz acordar de manhã que é o relógio do quarto, agora tá eu aqui, ó, lascada Nossa, deixa eu vir pra claridade, meninas, a aula nem começou ainda, a aula nem começou ainda e eu vim correndo mas é o tempo de chegar aqui Música 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 Pode falar o que tem no seu prato? Música 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 Ó, 10 pra 1 aqui no meu relógio. Já é o horário de verão, né, meninas? Eu tô tão confusa com esse horário de verão. Eu tive, meninas, um prejuízo aqui. Ainda bem que foi só financeiro. Maria Eduarda foi pra poder abrir aqui essa porta pra poder pegar um copo e acabou deixando bater aqui e quebrou. Eu, assim, né, na hora eu fiquei, meu Deus, já pensou se esse vidro todo caísse, meninas, em cima dela? Nem é bom pensar, né? Então, ainda bem que o meu prejuízo foi só financeiro mesmo e eu vou ver se eu mesmo consigo aqui agora, tarde, ó, tirar essas coisas aqui, né, essas pregas, pra poder ver se eu levo isso tudo inteiro aqui pro rapaz poder trocar o vidro pra mim. Porque parece uma coisa bobinha, né, mas me incomoda ver as minhas coisas assim quebrando, igual hoje é aquilo ali, amanhã pode ser uma gaveta, quando ver a cozinha tá toda quebrada. E a minha cozinha, né, meninas, ela não tem nenhum ano de uso ainda, né? Ela tem meses. Mas é criança, né, isso acontece mesmo. E ainda bem que o almoço se machucou. Vou agarrar aqui agora no meu quarto, ó, já tirei aqui uma roupa, que é a roupa que eu vou passar. O meu guarda-roupa, ele tá limpinho, porque, ó lá, ó, tá tudo limpinho, porque eu limpei ele ontem. Então, eu só vou faxinar aqui debaixo da cama, trocar a roupa de cama, abrir um pouco esse quarto, ó, porque ele tá fechado. Quando o Vitor tá em casa, ele fecha tudo. e vou passar uma cera no chão, aquela faxina que vocês sabem, né? Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Já passei toda a roupa, ó, eu vou passando e vou colocando aqui em cima do sofá pra eu poder ir guardando. Ó, agora eu vou guardar tudo, não é muita roupa, vocês sabem que eu passo roupa uma vez por mês, né? Porque não é todas as roupas que eu passo, meninas, eu vou recolhendo do varal e só aquelas que eu vejo que tem necessidade que eu vou passando. Tá bom? Então agora eu vou guardar tudo, acabei aqui o meu quarto também. Gente, vocês sabem que eu não tenho muita coisa no meu quarto, né? Eu não gosto de muita coisa, ó. Olha a visão do quarto. Tá lá a roupa, né? Que eu ainda vou guardar. Ó, tá vendo? Eu não gosto de muita coisa porque na hora de limpar também fica até fácil quando você não tem tanta coisa, tanto enfeite, né? Eu tenho mesmo só aquilo que eu preciso aqui no quarto, tá? Olha o sol rachando, já é quase seis horas e, ó, acabei tudo aqui. Só passei mesmo uma boa cera no chão, lavei, né, a seco esse recaminheiro aqui, limpei com um pano úmido apenas, né, o guarda-roupa do lado de fora, porque eu falei pra vocês que eu limpei ele, né, ontem. Primeiro eu venho com um pano úmido pra poder varrer o chão, depois eu venho com um pano pra poder passar, né, e tirar a sujeira, e depois eu venho com a cera. E o quarto fica assim, meninas, bem limpinho, bem aconchegante, sem muita coisa. Já tirei aqui também a porta, meninas. Olha como é que ficou feio, né? Mas coloquei já até lá no carro, porque na hora que eu passar perto de um vidraceiro eu peço pra fazer, e vai ficar feio assim por um tempo, porque eu não me lembro aqui de algum vidraceiro por onde eu tenho que passar por esses dias. E essa semana eu tô bem atordoada, porque eu tenho amanhã uma reunião que eu marquei na escola da Maria Eduarda, ela tem médico também depois da manhã, então resumindo, né, só Deus sabe que dia que essa porta vai entrar ali. Mas eu já tirei ela assim, já antes, pra ela poder me incomodar bem, e eu dar um jeito logo de arrumar aquilo ali. É, tô fazendo aqui agora também uma torrada, vou fritar um ovo ali, no óleo de coco, pra mim poder tomar um café agora tarde. Gente, acabei de guardar toda aquela roupa, ó, que tava aqui, e agora eu vou tomar o meu banho pra poder tirar esse creme que tá no meu cabelo. Não é legal, né, meninas, ficar com creme muito tempo assim no cabelo, mas ou eu hidratava o cabelo, ou eu fazia esse monte de coisa aqui. É, agora eu vou fazer um doce, e não é sempre assim que me dá essa vontade de comer doce não, tá? É uma vez ou outra, e quando eu tenho vontade de comer doce, eu vou comer doce, porque eu já como muita fruta, já como muita verdura. Então não adianta vir aqui e falar, Gi, tá com vontade de comer doce? Come uma fruta. Não, eu vou comer doce porque é o que eu tô com vontade, tá? Eu não gosto de enganar o meu organismo. Se você tem vontade de comer doce sempre, todos os dias, sabe? Aquela formiguinha. Eu acho que eu já até mencionei isso aqui no canal, né? Pode ser deficiência do mineral cromo, tá? Mas só um exame de sangue vai poder determinar isso, tá, meninas? Se você tem aí essa deficiência. Alimentos ricos em cromo? Brócolis, espinafre, ovo, arroz integral, é... Gente, que eu me lembro que agora são só isso, tá? Ah, meninas, pera e feijão, tomate também tem cromo, tá? E vou fazer agora esse doce, vou fazer um mousse de morango, só que eu vou deixar a receita separada, porque assim é muito mais fácil encontrar ela aqui no canal. E vou tomar o meu banho, e por hoje chega, meninas, trabalhei demais, já estou até cansada. Então daqui a pouco eu vou... Tchau, tchau. Vou terminar o vídeo com vocês, o meu doce já está na geladeira, mas ainda não está pronto, né? Quando estiver pronto eu mostro ele pra vocês. Tirei, ó, o hidratante do meu cabelo. Meu cabelo, por enquanto, ele está macio. Eu acho que foi bom eu ter deixado ele tanto tempo assim no cabelo, porque até as pontas, ó, ficou bem hidratada. Mas eu não penteei, tá? Por isso que ele está muito assim, eu só passei o dedo mesmo e vim separando assim com o pente mais largo por cima. E é isso, meninas, vou ficando por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.